Fala meu povo, tranquilidade grande aqui mais uma vez, eu pensei que não ia ter mais vídeo hoje, mas aparentemente a Rockstar quer que eu faça mais vídeo, então vou fazer mais um vídeo hoje só pra resolver esse problema de uma vez. Pra quem não sabe, amanhã nós temos a Black Friday, Black Friday é literalmente o dia depois da ação de graça do Thanksgiving, onde a galera sai igual desesperada de madrugada pra poder ir nas lojinhas e comprar uma porção de coisa inútil que não precisa. É basicamente essa a ideia da Black Friday, tranquilo? E a Rockstar obviamente foi e colocou uma Black Friday no joguinho deles, e irmão tem muita coisa absurda, nós temos duas coisinhas aí bem interessantes com 40% de desconto e o resto irmão, tudo, tudo, mas tudo com 50% de desconto. Só adianto também uma coisa pra vocês, que essa promoção ela começa amanhã no dia 26 e vai até o dia 29, tranquilo? Outra coisa muito importante, no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a DLC que nós normalmente temos em dezembro, ou seja, aquela DLC maiorzinha que a Rockstar prepara para nós. No final do vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês, mas já adianto, não se empolga muito não, porque a parada parece ser bem pequena, tranquilo? Então bora seguir o baile aqui, rapaz. Primeiro de tudo nós teremos 40% de desconto aqui no seu iate maravilhoso, então se você não tem nenhum iate ainda, entre amanhã e domingo será o melhor momento para comprar. 40% de desconto, ou seja, essa bagaça sai aí entre 3 a 6 milhões. É aquilo, nós temos dupla RP e dinheiro essa semana nas missões de vida super iate, as missões aqui feitas no seu iate. Mas já te adianto que nem com essa parada em dupla RP e dinheiro vale, porque as missões pagam muito, muito pouco, beleza? E como eu já disse no vídeo promoções mais cedo, você pode literalmente montar a roupa que eles te dão lá na lojinha de roupa, tranquilo? Teremos também o Carim Calico GTF saindo por 1.197.000 ou 897.750, caso você tenha desbloqueado o preço de fábrica deste veículo lá no encontro de carros de Los Santos. Para mim, este veículo aqui é um dos melhores, se não o melhor veículo lançado na DLC Los Santos Tourners. Eu gosto muito do Growler, gosto muito do Vectry, mas esse daqui, cara, depois que você aprende a dirigi-lo, você conseguirá ver todo o valor que este carro aqui tem. Como sempre, dá uma olhada no vídeo aqui de cima para saber um pouco mais sobre este veículo, beleza? Além disso, aqui na Elitage nós teremos 50% de desconto no Luxor Deluxe, saindo de 10 milhões. Meu Deus do céu, que vergonha. 10 milhões por apenas 5 milhões. 10 milhões, apenas 5 milhões. Literalmente, o avião que você vai comprar, deixar na sua garagem, deixar no seu hangar, deixar na Pegasus, porque você nunca vai usar esta bagaça. Se liga nisso daqui. Nós teremos também 50% de desconto no Luxor normal, ou seja, o valor dele cairá para 812.500 dólares, beleza? O que você pode fazer com isso aqui? Pinta ele de dourado. Você vai gastar 20 vezes menos e você terá exatamente a mesma coisa que o Luxor Deluxe te propõe. Todas as funções de um tem no outro. A única diferença é que este aqui vai te custar aí 800 mil dólares, enquanto o outro vai te custar 10 milhões, ou na semana que vem aí 5 milhões. Cara, teremos também aqui 50% de desconto no Grote X80 Proto, este veículozinho maravilhoso aqui que não vira. É aquilo, o carro é muito bonito, muito estiloso. Ele sairá na semana que vem por apenas 1.350.000, mas te adianto, existem outros veículos aí por um valor menor do que esse, que te entregarão muito mais do que esse carro entrega, beleza? Mas é aquilo, se você quiser tê-lo para completar alguma coleção, compre aí, nenhum problema. Eu acho esse carro muito bonito, muito estiloso, mas como eu disse, para as corridas ele não é a melhor opção. E cara, agora começa aquela brincadeira de verdade aqui na Warstock Cash & Carry, porque a gente tem muita coisa aqui e muita coisa interessante. Mas como sempre, se você puder, vai lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor e compartilha esse vídeo para me dar aquela moral, beleza? Então bora seguir o baile aqui. Primeiro de tudo, nós temos o Avenger entrando na promoção. Exatamente o Avenger, ele sairá por apenas 1.725.000. Lembre-se que para você ter esse veículo, você precisará de um complexo para poder armazená-lo, beleza? Teremos também 50% de desconto no RO86 Alknows, que sairá por 2.175.000. Ou então, caso você tenha concluído a Caio Periculoso com este veículo aqui, o valor dele cairá para 1.631.250 apenas, beleza? Já adianto, não vale muito a pena, por mais que ele fique aí voando no modo Stealth, então ele não apareça no mapa. Qualquer pessoa que olhar para o céu vai ver esse dinossauro aí voando, porque ele é gigantesco. Teremos também aqui 50% de desconto no Toreador, este veículo maravilhoso, um dos melhores veículos lançados na DLC da Caio Periculoso. O valor dele será de apenas 1.830.000 a partir de amanhã até domingo, tranquilo? Caso você queira saber um pouco mais sobre esse veículo, dá uma olhada no vídeo aqui de cima, que lá eu falo tudo o que você precisa saber sobre este carro maravilhoso. Mas nós temos aqui o irmão mais fraquinho do Toreador, o famoso Stromberg. O Stromberg, ele entrará também com 50% de desconto amanhã, onde o seu valor cairá para 1.592.675 ou 1.197.500 caso você complete o ato 2 do Complexo, tranquilo? E para você que esperou, esperou, esperou e nunca chegou, tá aí, finalmente nós temos o Deluxo na promoção. O valor deste veículozinho aqui maravilhoso será de 2.360.750.000 e caso você tenha concluído o ato 1 do Complexo, o valor dele cairá para 1.775.000. Ou seja, vale muito a pena que você faça o ato 1 do Complexo para desbloquear o preço de fábrica deste veículo. E teremos também aqui o Scratch, o famoso carro lá do Speed Racer, ele entrará na promoção também com 50% de desconto, ou seja, o valor dele cairá para 2.314.200 e caso você faça o Nakola Remix, o valor dele cairá mais ainda, pois você conseguirá o preço de fábrica deste carro. Ou seja, o valor dele cai para 1.740.000 após você concluir o Nakola Remix, beleza? E para a felicidade de algumas pessoas e para a tristeza de todo mundo, a Oppressor MK2 entrará na promoção amanhã também com 50% de desconto, ou seja, o valor dela será de 1.945.125.000 e caso você desbloqueie o preço de fábrica deste veículo, o valor dele cairá para 1.462.500 apenas. E caso você queira saber tudo o que você precisa saber sobre a Oppressor MK2, dá uma olhada no vídeo aqui de cima, que lá eu explico como você desbloqueia o preço de fábrica dela e por fim não poderia faltar o veículo mais especial e mais legal de toda essa promoção e talvez desse joguinho aqui que é a Oppressor MK1, ou então só Oppressor ou só MK1, enfim, você chama como ela quiser, o valor dela cairá para 1.762.250.000 ou caso você conclua a missão dele lá no Com, lá no Centro de Operações Móveis, o valor cairá ainda mais para 1.325.000, beleza? E já te adianto, para você ter os mísseis dessa coisa maravilhosa, você precisa ter desbloqueado a pesquisa dos mísseis da Oppressor MK1 lá no seu bunker, beleza? Mas ainda assim, cara, mesmo só com as metralhadorazinhas, esse veículo é muito legal e para mim vale muito a pena que você tenha. E cara, por fim, a tal DLC que nós teremos aí para o final do ano. Normalmente nós sabemos que essa DLC é um pouco maior, mas de acordo com os problemas todos que estão ocorrendo na Rockstar atualmente com aquele lançamento do GTA Trilogy, aquela bagaça muito louca que vocês já sabem, aparentemente eles terão uma DLC um pouco menor, pelo menos é isso que foi passado para nós. E de acordo com o Snoop Dogg, não sei se você lembra, há um tempo atrás eu falei que o Snoop Dogg soltou lá para a revista Rolling Stones algo sobre o Dr. Dre estar trabalhando em umas músicas para o GTA. Nós não sabíamos se era o GTA V, GTA VI, GTA VI, GTA Online, enfim. A única coisa que nós sabíamos é que ele estava trabalhando em músicas para algum jogo da Rockstar Games. E aparentemente essas músicas ou esse conteúdo que ele está trabalhando será relacionado a essa DLC que nós teremos no final do ano, que é a DLC dos Fixers. Uma DLC que faz parte aí da Luciano Sturness, ou seja, lá da oficina de Tuning. Então, aparentemente nós teremos aí mais alguns veículos, mais alguns carros relacionados a essa DLC e também nós teremos mais missões para aquele quadrinho de missões que nós temos lá na garagem de Tuning. É aquilo, é só isso que nós sabemos até o momento, além do nome da DLC ser a DLC dos Fixers, da galera que conserta, dos mecânicos. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, por favor. Compartilha esse vídeo para me dar aquela moral. E se você não for inscrito, considere inscrever-se no canal clicando no botão aqui do lado que é de graça e me ajuda pra caramba, beleza? Então é isso, eu nos vemos na próxima. Valeu, falou, rajada de fé, moleque!